Condição imbatível na Vesa Hyundai para você sair de Sonata ou Azira Zero Kilômetro. Não perca! Sonata por apenas R$ 104,990 com taxa zero em 24 vezes. É imperdível! E Azira em super oferta com taxa zero em 24 vezes. Oportunidade única! Os menores preços e taxa zero em 24 vezes só a Navesa tem. Não compre seu Hyundai sem passar na Navesa Hyundai. Certeza absoluta do melhor negócio. A CIDADE NO BRASIL